Olá, agora eu vou lhe mostrar como você pode editar seus vídeos através do seu celular. Um programa chamado InShot, que é esse programa que nós estamos vendo aqui. Eu vou clicar nele, abrir o programa. Essa marca d'água que está utilizando aqui na frente, a Power Mirror, é do programa que eu estou utilizando para gravar a tela do meu celular neste momento e espelhar no computador. Então, ignore esse a Power Mirror, só veja abaixo o programa. Então, veja bem, eu vou clicar em vídeos. Esse programa InShot é para você editar os vídeos que você tem no seu celular. Então, na hora que eu clicar em vídeo, vai aparecer uma série de vídeos que eu tenho no celular. Eu vou clicar em novo, aparecem vários vídeos que eu tenho aqui no meu celular. E um deles é esse vídeo que eu gravei na minha casa, apresentando um curso de motivação para emagrecer que eu faço, que eu realizo. E é fazendo uma divulgação do meu livro, Motivação para Emagrecer. Eu vou clicar nele, abrir o meu vídeo, como você pode ver aqui, se eu colocar play. Você está querendo emagrecer e não tem motivação? Nesses tempos de pandemia, que você fica mais confinado em casa, eu garanto que você é um... Vou dar pause e vou mostrar como que a gente pode fazer modificações. Primeiro, eu vou clicar nesse botãozinho aqui para deixar o vídeo aqui onde ele está. Ele vem para a tela do meu computador e agora eu posso editar. Aqui embaixo tem alguns recursos. Eu vou escrever uma mensagem através desse T aqui. Clicando no T, eu vou colocar um texto no meu vídeo. Então, eu vou escrever um texto agora. Motivação. Motivação para emagrecer. Então, como você pode ver, está grande no meu vídeo. Eu vou diminuir isso com essa telinha. E vou pôr onde eu quero no vídeo. Centralizar onde eu quero. Então, motivação para emagrecer. Então, nesse aplicativo, eu estou colocando o texto. Posso modificar a cor do texto? Posso. Coloquei preto. Vamos ver outra cor que eu posso colocar. Aqui são as cores que eu posso colocar. Então, você que vai decidir as cores que você quer colocar, modificando de acordo com a sua necessidade. O importante é seus alunos fixarem bastante o conhecimento através das informações que você passa em vídeo. Então, vai da sua criatividade, criatividade, a edição dos vídeos. Você pode ver aqui abaixo que o texto está nesse pedacinho do vídeo. Eu posso esticar mais o texto. Porque se eu colocar o play aqui, logo ele vai acabar. Primeiro, eu vou salvar nessa opçãozinha aqui. Salvei. Agora, eu vou dar play para você observar até onde que vai o texto. Ele está querendo emagrecer e não tem motivação. O texto está aqui. Sumiu já, né? Não tem tempo de pandemia, que você fica mais confiado. Então, eu vou dar pause. E vou mostrar o texto onde ele está. O texto está somente naquela posição ali no comecinho do vídeo. Veja, eu vou puxar ele agora um pouquinho para fora aqui, para aumentar o tempo que ele fica na minha tela. Então, eu aumento o tempo que ele fica na minha tela. Então, isso é um recurso. Toda vez que eu fizer uma modificação, eu venho aqui e salvo. Certo? Salvo. E agora ele já está mais tempo na tela. Vou dar pause e vou mostrar o período que ele está. A motivação para emagrecer vai por um período mais longo. Você está querendo emagrecer e não tem motivação? Nesses tempos de pandemia, que você fica mais confinado em casa, eu garanto que você aumentou de peso. Fez muitas receitas, testou. Então, veja bem. Novamente, eu vou explicar esse... A Power Mirror, que eu estou passando em cima aqui. É do programa que eu estou gravando a tela do meu celular no computador espelhando, tá? Então, isso aqui é uma marca d'água, porque o programa não é gratuito. Então, eles jogam essa marca d'água. Mais o programa InShot, que é esse programa que nós estamos usando para editar o vídeo. Você pode editar com muita facilidade, sem pagar. Tem a versão paga e a versão não paga. Para cortar o vídeo, você vai vir na tesourinha. Tem várias opções. Nesses são recursos que tem aqui embaixo. Que você vai poder cortar o vídeo, modificar o fundo. Olha, vou modificar o fundo, caso eu queira. Então, eu vou pôr um fundo vermelho, duas tarjas vermelho, uma em cima e embaixo. Então, eu posso modificar também. Aí, eu venho aqui e salvo. Vai da sua criatividade. Agora, vamos cortar o vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu vou vir na tesourinha, certo? Vou vir na tesourinha. E vou clicar na tesourinha. Então, aparece o vídeo ali para me cortar. O que eu pego? Pego uma aba do lado e trago para o centro. Ou no começo e trago para cá também. Vai da tua necessidade. Então, veja bem. O vídeo agora, eu estou colocando com um minuto e pouquinho. 54 segundos. Agora, o vídeo está aqui. E a gente vai dar o play para ver como que está. Você está querendo emagrecer? E não tem motivação? Nesses tempos de pandemia, que você fica mais confinado em casa. Eu garanto que você aumentou de peso. Fez muitas receitas. Testou muito suas panelas. Então, nesses recursos que você utiliza, você também pode colocar emotions, filtros. Vários recursos você pode utilizar. Vai da tua criatividade. Vai da tua... Veja bem. Vai da tua necessidade de ensinar para os seus alunos. Fixar os olhinhos. Só para deixar o vídeo mais divertido, às vezes. Dependendo do seu público-alvo. Tá? Então, você vai utilizar vários recursos que podem ajudar na ilustração do vídeo. Então, esse é um programa básico. Que você pode editar pelo seu celular. Ou você edita pelo seu computador. Caso você tenha um programa de edição de vídeos. Eu vou deixar na descrição desse curso. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube. Eu vou deixar a descrição dos links dos programas que são gratuitos. Sem marca d'água. Para você editar seus vídeos. E se você estiver assistindo esse vídeo no curso. Coloque em prática logo em seguida. Porque é colocando em prática que você aprende com mais facilidade. Quando eu quiser depois salvar esse vídeo. Eu venho na opção salvar. Ele demora um pouco para salvar. Depende do tamanho do vídeo. Então, eu vou fazer mais um corte. Para o vídeo ser menor. Veja. Eu vou na tesourinha novamente. Colocar cortar. E deixar ele bem curtinho. Com 18 segundos. Para ele ficar bem curto. Para salvar mais rápido. Pronto. Agora o vídeo está mais curto. Vou dar play. Você está querendo emagrecer? E não tem motivação? Nesses tempos de pandemia. Então, 18 segundos está o vídeo. Então, agora eu vou dar salvar. E eu clico em salvar. Salvo em uma qualidade de 640p. Que é uma qualidade menor. Ignore novamente esse A Power Mirror. Salvo nessa qualidade menor. E aí, enquanto ele está salvando. Ele pede para fazer outras. Fazem outras propagandas do celular aqui. Mas eu não quero instalar. Esses programinhas aqui. Então, o que eu faço? O vídeo já está aqui. Está pronto. Em vez de salvar. Que o programa não permite. Que o programa é gratuito. Esse programa em shot é gratuito. Essa versão paga. Você tem que pagar. Acho que R$9,00 por mês. Você pode compartilhar gratuitamente. Ou compartilhe aqui. Ou você vai no Instagram. Ou no WhatsApp. Dependendo também do vídeo. Ou você pode colocar no YouTube. Se o vídeo for grande. Ou até mandar por e-mail. Eu recomendo mandar para o YouTube. Porque os vídeos são grandes. E depois você pode passar um link privado. Para os seus alunos. Ou para quem você quer que assista esses vídeos. Eu vou compartilhar ele no WhatsApp. Observe. Eu venho aqui nesse contato. Fabiola. Claro. Clico aqui. E esse vídeo vai para a Fabiola. Basta eu colocar essa setinha. Que já vai para a Fabiola. 7 megas. Então dependendo do tamanho do vídeo. O vídeo é grande. E às vezes não dá pelo WhatsApp. Porque só aceita 16 megas. Então essa forma. É de você mandar para os seus contatos. Por exemplo. Eu vou mandar um contato para a minha mãe também. Esse vídeo. Na hora que eu clico aqui. Vai para ela se eu quiser. Ou não. Então é uma maneira de você estar mandando esses vídeos. Compartilhando. Se eu quiser compartilhar no Facebook também. Vem aqui. Já abre o Facebook. E eu publico. Mas esse não é o objetivo. O objetivo agora. É ensinar você que está assistindo o vídeo. A gravar suas videoaulas. E depois editar. E mandar para os seus alunos. Espero ter ajudado. Então coloque em prática. O mais rápido possível. Depois que você aprender as técnicas. Para você conseguir ter sucesso. Nas suas apresentações. Nas suas apresentações. Nas suas apresentações. Vamos. Vamos.